Após dois anos difíceis por conta da pandemia, o retorno das aulas presenciais na rede pública do DF já foi agendado para a próxima semana. A partir de agora, não haverá mais ensino remoto, ou seja, online, exceto para alunos com comorbidade. Na próxima segunda-feira, mais de 430 mil alunos na rede pública de ensino do DF voltarão às salas de aula. Nós vamos começar o ano letivo, dia 14 de fevereiro, com aulas 100% presenciais. Os únicos que terão direito a aula remota são as crianças imunossuprimidas com algum tipo de comorbidade declarada por laudo médico. O mais, todos os estudantes da rede retornarão presencialmente às cinco horas de aulas diárias. A retomada é vista com bons olhos pela Renata. Ela não vê a hora do filho, que vai para o terceiro ano do ensino médio, voltar a estudar presencialmente. O ensino remoto foi uma alternativa válida, porém eu acredito que o ensino presencial vai ser muito mais eficaz, certamente. Essa volta é necessária, sim. Continuamos com o receio, mas acreditamos que a vacina pode ter nos ajudado a evitar maiores consequências. Para isso, a Secretaria de Educação anunciou os protocolos sanitários. O uso de máscara será obrigatório e os horários dos intervalos serão alternados. E um detalhe importante, não será exigido de alunos e professores o passaporte da vacina. Seria incoerente da nossa parte fazer todo um planejamento voltado para o estudante e eu criar o embarreiramento do seu ingresso na escola. Então, nem o profissional da educação, nem o estudante da rede pública de ensino, nós cobraremos a carteira de vacina ou, como alguns chamam, o passaporte de vacina. Além da Covid-19, preocupam as possíveis perdas dos alunos, por conta do tempo que ficaram sem ir à escola. Por esse motivo, em março, todos os estudantes da rede pública, a partir do segundo ano do ensino fundamental, serão submetidos a uma avaliação diagnóstica. A ideia da prova, que será de português e matemática, é identificar fragilidades e ajudar na elaboração de um planejamento adequado de ensino. Há uma logística bastante grande nesta avaliação. As datas que elas ocorrerão são dia 15 e 16 de março. Então, temos aí um mês de acolhimento aos alunos após o início das aulas e depois realizaremos esta avaliação. E para quem depende do cartão material escolar para comprar os materiais dos filhos, a Secretaria de Educação informou que o benefício deve ser liberado ainda nesta semana. A gente está trabalhando para que nós possamos pagar até sexta-feira a primeira parcela do cartão material escolar. A equipe inteira está imbuída nesse espírito, todas as secretarias trabalhando conjuntamente para isso, o BRB também, para que amanhã a gente libere o recurso para o banco e na sexta-feira o banco efetue a liberação do recurso para as famílias. Pois é, e a gente acompanha, claro, na semana que vem, a volta às aulas aí com todos os detalhes, já que tem toda uma preocupação com o Covid, com vacinação. Não vai ser exigido comprovante de vacina para a criança entrar na escola, até porque juridicamente isso é um tema muito tenso, muito difícil, porque a criança seria, por exemplo, impedida de exercer um direito que ela tem de assistir aula, de ter educação. Então, não vai haver essa cobrança, mas a gente vai acompanhar todos os desdobramentos na semana que vem, vai trazer para você aqui, claro.